Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo que você imagina tem no Magalô. Viva ainda melhor. A melhor fase da sua vida. Ecoparque, sua casa e do Rio Negro e Solimões em Rifaina. Num padrão sem igual. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora. Aqui pela nossa TV Franca. E também pelo nosso canal oficial no YouTube. E o nosso programa dessa semana vai começando aqui diretamente. Da casa do Núcleo Franca. Do grupo Mulheres do Brasil. E um encontro muito gostoso. Onde acontece o lançamento oficial da caminhada. Pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E é claro vamos fazer um convite muito especial para todos vocês. E no nosso programa tem muito mais para vocês a partir de agora. E o nosso programa dessa semana está começando diretamente da casa do Núcleo Mulheres do Brasil. Em Franca. E ao meu lado está a coordenadora Eliane Quirino. Um momento muito especial. Um encontro muito especial por aqui. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do Mulheres do Brasil. Que acaba de completar 10 anos. Sim. Mulheres do Brasil nasceu em 8 de outubro de 2013. Comemoramos 10 anos com muita festa. Mas como eu disse né Anderson. Não é só parabéns. A gente tem que ter ações transformadoras. E esse é o grande objetivo do Grupo Mulheres do Brasil. Liderado pela nossa Luiz Helena Trajano. E a gente está sempre junto expandindo. Nós estamos com 125 mil mulheres nos 5 continentes. Em mais de 150 núcleos. Franca é o núcleo number one. E a gente tem muito orgulho de ser a terra da Luiz Helena. E de fazer um excelente trabalho. São várias ações. E uma das mais importantes é essa que a gente vê hoje. Do combate à violência contra a mulher. Aliás com presenças importantes aqui hoje. Não é Eliane? Sim. A gente quis reunir cabeças pensantes. Pessoas disponíveis a tentar resolver o problema. O problema do combate à violência. Como eu disse. Não é mais uma ação feminista. Feminina apenas. É uma causa social. Então a gente precisa do apoio dos homens. Da empresa. Das instituições. E foi isso que a gente quis fazer nesse café da manhã hoje. Que bacana. E é claro. Vamos falar. Olha aqui. A camiseta já fala. Caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Que vai acontecer. Mas antes de fazer esse convite para vocês. Eliane adorei aqui. A casa de vocês. No centro de Franca. Sim. Essa casa. Não são todos os núcleos que tem uma casa na sede própria. Nós temos. Porque é um presente de Luiz Helena para a Franca. E aqui Anderson. A gente tem um fórum de encontros. De cabeças pensantes. De a cidade. A gente faz reuniões dos comitês. Das causas. A gente se reúne. E é um prazer receber vocês. Que bacana. E para as pessoas que quiserem saber mais do Mulheres do Brasil. Eu sei que vocês estão nas redes sociais. Não é? Sim. Nós estamos no Instagram. No Facebook. Acho que é muito fácil seguir. Grupo Mulheres do Brasil Franca. Grupo Mulheres do Brasil Franca. Manda uma mensagem que a gente já entra em contato. E já coloca a mulher no nosso grupo. Prazer estar com vocês. Prazer é todo meu. Obrigada pelo prestígio. E nós continuamos aqui diretamente da casa do Grupo Mulheres do Brasil em Franca. Ao meu lado, nesse encontro tão gostoso por aqui, está Dora Bittar. que também é líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui na cidade. Para fazer um convite para todos vocês. Que é para mais uma edição da caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Não é, Dora? Isso. Bom dia. Muito obrigada, Anderson, pela sua presença. Por estar aqui com a gente. Unindo forças. E aí a gente vai culminar esse encontro com a nossa caminhada. No sábado, a gente antecipou para o sábado. Porque é o dia que todo mundo está mais desocupado e pode comparecer. Então vai ser sábado, dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro. E aí o ponto de encontro vai ser aqui na Casa das Mulheres do Brasil. E às 9 horas a gente vai se encontrar aqui. E daqui nós vamos caminhar até na Praça Nossa Senhora da Conceição. Em frente à Concha Acústica. E todos podem participar, não é, Dora? Todos podem e devem participar, né? Os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, né? Os cachorrinhos, todo mundo. A sogra, o sogro. A gente espera toda a população. A gente precisa de força, né, Anderson? Para a gente mudar esse cenário de feminicídio. De tanto estrupo, tanta violência doméstica. Então vamos fazer o número, vamos fazer a nossa parte. Certo. Então, olha, fica o convite aí para vocês. Dia 9 de dezembro. Aqui, diretamente da Casa Mulheres do Brasil, vai sair daqui. E o percurso vai até no centro. Qual horário mesmo, Dora? 9 horas da manhã. Dora, e qual o endereço daqui da casa? Aqui é Capitão Zeca de Paula, 510. Ele fica abaixo do cemitério. Antes, né? E aqui não é difícil de achar. É assim. E a gente vai subir em linha reta. Então é rapidinha a caminhada, é gostosa. Vai ter o trio elétrico. Vai ser uma manhã prazerosa. Aliás, parece que vamos ter até a presença da Luísa Trajano também. Sim, ela vai vir. Porque como aqui é sábado, ela vem aqui e depois ela vai na de São Paulo. Olha que bacana. Dora, aí aproveitando, me fala um pouquinho, porque dentro do núcleo Mulheres do Brasil Franca, tem um comitê chamado NIARA. Conta um pouquinho desse comitê. Então, NIARA é o nome que a gente colocou, porque é o nome de uma índia que lutou pela sua sobrevivência. Mas é o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Esse comitê existe em todos os núcleos que existem, mulheres do Brasil. E a gente faz essas ações e luta contra a violência das mulheres. Bom estar com você, Dora. Obrigada. Que bom. E contamos com a presença de todos vocês. E agora eu estou aqui com a Patrícia Dupin. Ela que é a coordenadora do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Franca. E eu queria saber mais sobre o CRAM. Bom, o CRAM, como você disse, é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Nós fazemos um trabalho com as mulheres vítimas de violência. Então, sempre que a gente recebe, a gente faz uma acolhida, assim, como se fosse um tripé. A gente faz a acolhida, faz a triagem. Se é necessário, a gente faz o encaminhamento para outras redes, né? Para a nossa rede sócio-assistencial. E a gente, quando necessário, também faz o acompanhamento. Lá no CRAM, nós temos o atendimento psicológico individualizado. Na rede, nós somos o único órgão que faz esse acompanhamento individualizado. Quando necessário, nós contamos também com o atendimento psiquiátrico. Nós temos um voluntário, o doutor Tales Paink, que nos auxilia. Nós temos também o plantão das advogadas, que são todas as terças e quintas-feiras de manhã. As nossas advogadas, elas não acompanham o processo, mas elas esclarecem dúvidas, fazem as orientações pertinentes, né? Então, tem esse acompanhamento multidisciplinar para as nossas mulheres. Olha que legal. E o CRAM também está em parceria aí com o Grupo Mulheres do Brasil, com a Delegacia da Mulher, não é? Sim, o CRAM é uma iniciativa privada, provindo pelas mulheres do Brasil. Nós ficamos ali ao lado, anexo à Delegacia da Mulher. Então, as vítimas que vão fazer o boletim de ocorrência, elas são encaminhadas para o CRAM. Então, nós recebemos essas vítimas da Delegacia, as vítimas também que, porventura, tocam a campainha para pedir ajuda. Nós temos também a demanda espontânea e que são encaminhadas pela rede sócio-assistencial também. Que joia. Aliás, vou deixar um abraço aqui para a doutora Juliana Paiva, que é a Delegada da Mulher, e para as mulheres que quiserem denunciar, como faz? Bom, 190, diz que 180. Nós estamos ali, né? Ao lado da DDM, como eu disse, aquelas que precisarem do nosso apoio, do nosso auxílio, tiverem, às vezes, ainda alguma resistência direto na Delegacia da Mulher, pode ir no CRAM. Nós fazemos essa acolhida, esse fortalecimento, nós estamos juntos com elas. A gente sempre recebe e fala, olha, essa é a sua casa, você não está mais sozinha, você tem uma rede de apoio agora aqui. Conte conosco. Certo. Aliás, a violência contra a mulher não é somente física, não é? Não, não. Nós temos aí cinco tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e também a patrimonial. Entendi. E onde fica o CRAM, que é ali junto à Delegacia da Mulher? Rua Voluntários da Franca, 2557. Certo. E vocês também vão estar juntos na caminhada agora, dia 9 de dezembro, a partir das 9 horas, não é? Com certeza. Estaremos todos juntos lá. Prazer em falar com você e saber mais sobre o CRAM. Igualmente. A Pizza Holly, que também é uma ótima opção para você celebrar a chegada do final de ano, também confraternizar aí com a sua família, com os seus amigos e por isso, mais uma vez, nós estamos aqui na Pizza Holly. Ao meu lado está o Rodrigo para convidar vocês para que venham para cá também, não é, Rodrigo? É isso aí, Anderson. Mais uma vez, um prazer receber vocês aqui na Pizza Holly e mostrar para vocês algumas novidades que a gente vai colocar agora no cardápio de dezembro e também fazer o convite para vocês virem aqui fazer a confraternização de final de ano. Claro. Rodrigo, aliás, antes de contarmos aqui as novidades, temos um cardápio aí com uma infinidade de opções em pizzas, não é? É, isso aí. A gente, além das pizzas tradicionais, que a gente já serve aqui, né, muito conhecidas, a gente tem um cardápio de sanduíche que a gente faz com a massa da pizza, né, uma baguete que a gente assa na hora. Aí a gente tem o sanduíche de filé, mignon com creme de alho, que é o que mais vende. A gente tem o de mortadela com mussarela de búfala e creme de burrata. A gente tem um de presunto parma com mussarela de búfala e tomate seco também. A gente tem outras opções, mas esses três são os principais, são os que mais vendem. E além desse sanduíche, a gente tem algumas sobremesas também, fora as pizzas doces, né? Então a gente está terminando um teste agora de um cheese cake de pistache. A gente vai colocar o tradicional tiramisu, que é um doce feito com queijo mascarpone, é um doce tradicional italiano, né, que é muito bom, ficou excelente. E a gente também tem o Mil Folhas, que já é um doce que a gente tem no cardápio, a gente até ganhou um prêmio no Fast Bar com ele. Sensacional, viu, esse Mil Folhas. Inclusive já falamos dele aqui muito no programa. E além de tudo isso, ainda tem uma nova pizza no cardápio. É isso aí, a gente postou um vídeo dela nas redes sociais, todo mundo comentou, todo mundo quer saber qual que é. É a marguerite especial, só que a gente deu um toque especial nela, né, mais especial ainda, né. A gente colocou uma burrata no meio dela, junto um molho pesto, né, de manjericão. Ficou melhor ainda do que já era. E essa pizza já está disponível no cardápio, então? Já, já sim. A gente vai renovar o nosso cardápio agora em dezembro, mas ela já está disponível para venda e para consumir aqui também. Lembrando que todas as pizzas, todos os sanduíches, inclusive também as sobremesas, estão disponíveis não só para o consumo aqui na Pizza Holic, como as pessoas também podem pedir de onde estiver, não é? Sim, sim. Algumas sobremesas têm uma restrição para transporte, tá, no caso do tiramisú e do Mil Folhas, porque corre um risco de desmontar. Então a gente preserva, tem esse cuidado, né, de avisar o cliente, né, que a gente não faz para o delivery, né, mais o cheese cake que a gente vai colocar, as pizzas doces estão disponíveis, todos os sanduíches estão disponíveis para delivery, né, são só essas sobremesas que a gente, a princípio, vai colocar para consumo local. Certo. Rodrigo, falamos aqui de confraternização aqui na Pizza Holic mesmo, mas também a Pizza Holic pode ir nas empresas, na casa do pessoal também, não é? Sim, sim. A gente tem a opção de você fazer a sua reserva aqui, né, para o final do ano. Já é bom antecipar, porque a gente já está com o cardápio quase fechado aqui na pizzaria para dezembro. E também tem a opção de levar a Pizza Holic até o seu local, até a sua empresa, até a sua família, a sua casa. É só entrar em contato com a gente e fazer um orçamento. E o Rodrigo monta um cardápio, olha, realmente sensacional aí para você, e eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo, todos os seus convidados, todos os seus familiares. E lembrando que a Pizza Holic está aqui sempre, de portas abertas para todos vocês, não é, Rodrigo? É isso aí, a gente está aqui na Rua dos Pracinhas, 1893, no Residencial Paraíso, lugar bem fácil de acesso, tem estacionamento aqui na porta, e a gente está também através do delivery, né, através do iFood, e você pode ligar para a gente através do 9, 9129-5757, e fazer o seu pedido que a gente entrega para você. Aliás, temos também, só cortando um pouquinho, o menu degustação, que já falamos aqui, inclusive, também, que sempre aconteceu às quartas e quintas-feiras, e agora aumentou mais um dia, toda quinta. Era terça e quarta, a gente aumentou para quinta-feira, tá, inclusive hoje que a gente está gravando, a gente já está com o salão quase 100% reservado para o menu degustação, então se você tiver interesse em conhecer, vale a pena, porque é uma entrada, cinco fatias de pizza, cada fatia de um sabor, mais uma sobremesa por R$ 49,00 por pessoa. E toda semana o cardápio muda, né, então no final do ano quer fazer a confraternização durante a semana, entra em contato com a gente, faz a reserva, e você pode até dar uma sugestão de quais as pizzas que você quer que entrem no menu da semana. E o menu da semana é publicado toda segunda-feira no Instagram aqui da PizzaRolic, né? É isso aí, toda segunda-feira a gente já divulga o menu, né, do que vai ser servido aqui durante a semana, a gente começa a servir o menu às 18h30, e para você consumir o menu, você tem que chegar até às 10h da noite, para dar tempo de comer todo o menu. E venha preparado para comer o melhor da pizza italiana. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez. É isso aí, PizzaRolic. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez. E chegou a hora de falar de O Boticário presentes para emocionar neste Natal. Ao meu lado está a Camila, que vai adiantar e dar algumas dicas para vocês aqui esta semana, não é? Isso mesmo. Já é Natal nas lojas de O Boticário. Realmente, aquele presente, você estar verdadeiramente presentes. E aí nada melhor, não é mesmo, Anderson, que um presente de O Boticário. Separamos aqui para vocês uma variedade que tenho certeza que vocês vão gostar. A começar pelo Quasar? Isso mesmo, um super lançamento. E agora, para fechar com chave de ouro este ano, este Natal, os quatro lançamentos maiores requisitados aí durante todo o ano. Então, nós estamos falando de Quasar Vision, que foi um dos últimos lançamentos aí, para quem gosta realmente de uma fragrância um pouco mais refrescante. Um estouro de vendas aí, um dos Malbecs mais vendidos da história de Malbec, como Malbec X. E para aquela mulherada que adora uma fragrância, de chegar chegando a um floral mais delicado, Lily Soleil. Ou seja, que ele lançou agora faz em torno de 15, 20 dias e já caiu no gosto de vocês. E para fechar ainda mais com a chave de ouro, linha de florata. Florata Red Blossom. Olha só, e o Boticário está preparando muito mais para todos vocês neste Natal. Lembrando que estamos aqui na loja O Boticário, que fica dentro do Savenhago Loja 50, no Parque Castelo. Mas temos todos esses produtos e muito mais em todas as lojas do Boticário de Franca e região, não é Camila? Isso mesmo, gente. Nós separamos para vocês dois kits, um dos maiores sucessos, como o Florata Red e também Portnari, linhas clássicas de Boticário. E também temos combos personalizados pelo Boticário, mas só que você também pode personalizar o seu presente para aquela pessoa que já utiliza uma variedade de produtos nossos. Posso montar o kit com os produtos que eu quiser, então? Com certeza. Olha só, aliás, as embalagens são show, não é? Gente, o Boticário realmente, ele chega chegando em todas as datas. E realmente, no Natal, não poderia ser diferente. Olha, uma ótima dica aí também para você presentear, neste final de ano, quem você mais gosta, os amigos. Também aí temos dicas para amigo oculto, amigo secreto, não é? Isso mesmo, e temos também um super lançamento de antitranspirantes. Os packs, ou seja, você leva dois com um super de desconto de até 50%. Então, nós já tínhamos Malbec, The Blend e Lily. Agora, para potencializar ainda mais, nós estamos com a linha de Elize, uma fragrância mais amadeirada. Na fragrância mais adoscada, nós estamos com Egeo Dolce e também Arbo, mais refrescante para os homens. E a campanha Cashback, continua? Continua. Você aí que fizer as suas compras, a partir de 50 reais, você vai acumular 5 reais de desconto. E você que já fez as suas compras, é o momento de você resgatar em uma de nossas lojas. E a campanha Bote Recicla? Você aí que tem embalagens de qualquer cosméticos, aqui no Boticário elas valem desconto. Então, a partir de 3 embalagens de qualquer cosméticos, você tem 15 reais de desconto, nas suas compras a partir de 150 reais. Está dada a dica, é o Natal, o Boticário 2023. Camila, obrigado. Eu que agradeço você, Anderson. É o Boticário, onde tem amor, tem beleza, também no Natal. Você aí, bateu aquela vontade de apreciar o melhor da comida japonesa? É claro que tem que ser com o Daniel San. E essa semana estamos aqui na Unidade 2, em Freca, na Avenida Rio Amazonas, de frente ao Franca Shopping, no Residencial Amazonas. E ao meu lado está o meu amigo Peterson, que é gerente aqui da casa, para convidar você aqui para vir se deliciar com esse rodízio completo, que é o que faz o maior sucesso por aqui também, não é? Isso mesmo, Anderson. São todos muitos bem-vindos. O rodízio completo inclui várias opções para toda a família. Opções cruas, quentes, maçaricadas, sushis autorais do Daniel San. Então, pode vir que não vão perder tempo. Aliás, são mais de 200 opções, não é? Sim, são mais de 200 opções, inclusas as entradas, pratos quentes, uma variedade de sushi imensa, com polvo, lula, camarão, shimeji, shiitake. O leque de opções é incrível. E para que, de repente, não quiser o peixe, temos duas opções em carnes. E isso, tem o tepão de picanha e filé mignon, que o pessoal também adora. Gente, é realmente tudo de bom. Quem conhece, sabe muito bem do que eu estou falando e quem não conhece, fica aí o convite para que venha também para cá, nessa casa tão bacana que tem como gerente o Peterson. E também, além disso tudo, tem as opções em alacarte, é claro, não é? Sim, também temos opções de combos alacarte, que você pode comer na casa, ou o delivery, que você pode pedir, retirar aqui na nossa unidade, ou a gente que entrega aí no conforto da sua casa. Certo. Peterson, e aqueles combos, combinados? Sim, são combinados a partir de R$ 49,99, são mais de 50 opções de combos. Então, você pode escolher, como eu disse, pode comer aqui na casa, ou levar direto para a sua. Certo. E nesse final de ano, de repente, o pessoal aí, que está nos assistindo, vai receber a família em casa, amigos, quiser fazer uma encomenda, de repente, maior, também aceita aqui no Daniel San, não é? Sim, nós fazemos as encomendas, você também pode pedir que a gente monta na barca, fica bem decorado, e aí, então, o leque de opção é incrível. E a rabaca, gente, é realmente linda, é de encantar a todos, com certeza. Peterson, e me parece que teve uma mudança aqui, em questão de dias e horário de funcionamento, aqui na unidade 2, não é? Isso, exato. A nossa unidade fechava toda terça, agora a gente abre na terça-feira, então, o nosso horário de funcionamento é almoço e jantar, de terça a domingo. Certo. E o horário do almoço e do jantar, qual é? Almoço das 11h às 15h, jantar das 18h às 23h. Viram só? Então, fica aí o convite para todos vocês, vir para cá, Daniel San Prime, no Residencial Amazonas, na Avenida Rio Amazonas, de frente ao Franca Shop. Peterson, obrigado por nos receber aqui. E eu que agradeço, são todos muito bem-vindos. Daniel San Prime. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Estela, melhor ainda, né? Estela Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. E agora vamos falar de Viva Ainda Melhor. Essa semana estou aqui na Farma Popular, na Rua Ovidor Freire, de frente ao Poupa Tempo, e ao meu lado está a Jéssica, que vai, claro, falar para vocês aí mais uma vez de dois produtos incríveis, não é? Exatamente, Anderson, é um prazer estar aqui com você hoje. Hoje eu venho falar para vocês do nosso Power Caps Turbo. Power Caps para você que quer perder peso com saúde. Projeto Verão vindo aí agora, né, Anderson? Você quer eliminar aquelas gordurinhas, vem para cá que eu vou te ajudar. O Power Caps, hoje, ele elimina essas gorduras, ele tira a compulsão por doce, ele aumenta o seu metabolismo e o importante, ele é 100% natural, Anderson. De uma forma super saudável. Exatamente. E para o consumo do Power Caps Turbo, como que funciona? Anderson, hoje para você está tomando o Power Caps Turbo, ele contém 60 cápsulas aqui no frasco e você toma duas cápsulas antes do almoço. Olha, seria ali uma meia hora antes, mais ou menos. Isso, exatamente. Espera meia hora, depois faz a refeição. Bom demais, gente. Garanto para vocês. E temos um outro produto que é o... O nosso Diamond Pro, tá? Hoje, para você que faz exercício físico, sente aquelas dores articulares, dores nas costas, dor no joelho, você que está com essas dores, o Diamond Pro, ele vai te ajudar. Ele combate todos esses tipos de dores, tá? E ele também é 100% natural. É um colágeno tipo 2. Exatamente. E quantas cápsulas? O Diamond Pro, hoje, ele tem 60 cápsulas no frasco, tá? E você toma uma cápsula ao dia. Viram só? Ó, então, está dada a dica aí para vocês, Projeto Verão. Você que quer emagrecer, quer se cuidar com saúde, é com o Viva Ainda Melhor. Lembrando, mais uma vez, que você pode encontrar os produtos aqui na farma, não é? Exatamente, Anderson. E também pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Viva Ainda Melhor Oficial. E temos também o nosso site, que é o vivaindamelhor.com.br. Obrigado, e foi um prazer estar com você. Obrigada a você, Anderson. Fogo Vivo Steakhouse, aqui diretamente do Complexo do Posto Mário Roberto. Ao meu lado, mais uma vez, está a Carol, pois a cada semana estamos trazendo uma novidade do novo cardápio aqui do Fogo Vivo. E, especialmente para essa semana, tem duas opções de entradas, não é isso, Carol? Isso mesmo. Eles fazem parte da área do Comida de Boteco. Nós temos o KFV, que são tiras de frango crocante, temperada com molho especial, fogo vivo, cheiro verde e molho Caesar. Acompanha. Que delícia, com a cervejinha, fica bom demais isso daqui. Aproveitando o Shopping Dobro, sucesso. Ah, aliás, o Shopping Dobro, como que está funcionando? O Shopping Antártica. Em Dobro, como que funciona aqui? De terça a sexta-feira, das três da tarde às oito da noite. Aí vai ter Estela, tem Antártica, tem o colorado Ápia. Hum, que delícia! E tem esse outro aqui. Isso aí seria o boi fatiado fininho, carpaccio, com rúcula, lascas de parmesão, molho veneziano e acompanha o pastelzinho de vento. Olha, gente, que bacana isso. Carol, mas vamos explicar para o pessoal de casa como funciona essa entrada. Olha, aí você pega o pastelzinho, você morde e pode rechear ele com o carpaccio, né? Com os acompanhamentos, rúcula, parmesão, molhinho que vem. Fica incrível. Sim, super saboroso. Eu, na verdade, já provei aqui. É realmente sensacional. Fica aí, então, mais essas duas opções do novo cardápio aqui do Fogo Vivo Steakhouse. Lembrando que o ambiente é super agradável, estacionamento fácil, super seguro. Ainda tem espaço, kits para as crianças. E tem música ao vivo também, não é? Isso mesmo. De terça a sábado, das sete e meia da noite às dez e meia. E nos sábados, no almoço também. Das onze da manhã às três da tarde. Ah, certo. Olha, lembrando a vocês que no cardápio aqui do Fogo Vivo tem muito mais opção. Estamos aguardando todos vocês por aqui. Fogo Vivo Steakhouse no Complexo do Posto, Mário Roberto. Estilo Spa tende ser forte. Aprecie com moderação. E chegou o momento de falar de Mediclin, Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho. Ao meu lado está a diretora no EDI. Pois temos informações pessoal essa semana também, não é? Temos informação. Assim, primeira mão é nossa. Parte da gente, né? Mas não é coisa muito boa, mas eu acho que é o caminho certo que tem que fazer. É uma alerta. Então, depois o Danilo vai passar para vocês, para ver se vamos alinhavar isso, para não ter problemas futuros, né? Viram só? Então, vamos lá saber com o Danilo. E o Danilo já está aqui para dar esse recado importante, não é? Prazer estar com você novamente. Gente, essa semana vamos falar de um assunto, né? Assim, que preocupa um pouco, né? Os empresários, né? Aqueles que não têm um contrato com a Mediclin, né? Não têm um sistema de Medicina e Segurança do Trabalho homologado, né? Essa semana termina o período de convivência do E-Social. O que é o período de convivência? Desde o ano passado, pegando ali janeiro deste ano, o E-Social abriu o seu sistema para que aquelas empresas que não tinham um sistema de Medicina e Segurança do Trabalho conseguissem enviar as informações de uma forma manual. O 2220, o 2210, o ACAT, o 2220, os ASUS, e o 2240, os riscos e EPIs. Porém, agora, encerra-se o período de convivência. Então, as empresas que não têm um sistema de Medicina e Segurança do Trabalho não irá mais conseguir enviar esses eventos. Qual é o prazo disso? O prazo disso encerra-se esta semana, né? A partir do dia 25 de novembro, aí, já está tudo bloqueado, né? Pelo pessoal do E-Social, do Ministério do Trabalho. Então, assim, quem ainda não tem um contrato de Medicina e Segurança do Trabalho, procura a Mediclin, desde o início, né, outubro de 2022, a gente está apto, né, outubro de 2021, a gente está apto a fazer os envios das informações, sempre dando um passo à frente, sempre trazendo inovações, né? E agora, mais uma vez, para os clientes Mediclin, nada afeta, nada muda, né? Nosso sistema já está apto, homologado. E a gente pedir também, encarecidamente, para os nossos parceiros, né, que mantém atualizadas as informações dos funcionários no portal. Nosso sistema, como já falamos aqui, tem uma inteligência artificial, ele já faz um pré-cadastro, um exame admissional, para o profissional de RH da empresa, né? Isso tira um pouco da carga de trabalho dele. Então, assim, mantém as informações atualizadas, que para parceiros Mediclin, nada muda. Certo, e lembrando que a assessoria é a partir de um funcionário. Exatamente, a partir de um funcionário, né, a gente já faz as análises do KINAI da empresa, e já tem as obrigatoriedades para ser enviado ao Ministério do Trabalho. Sérgio Danilo, obrigado. Eu que agradeço. Isso é a Mediclin, sempre informando e levando aí as melhores notícias aí para todo mundo, inclusive para o empresário, não é, Noidi? É, a nossa meta, está no nosso DNA, né? Porque sem informação, você se perde. E na acepção da palavra, assessoria, entendeu? E isso a gente tem que bater bastante para evitar coisas, né, futuras, multas e outra, desgaste, estresse, né? Então, esse é o nosso caminho. Por isso que a Mediclin está aqui. Inclusive, em sua sede no centro da Franca, mais informações estão todas no site, nas redes sociais, não é, Noidi? Com certeza, tá? Se quiser ligar, liga, se quiser alguém que vá até a empresa, né? Eu tenho os meus colaboradores que vão, que eu até, eu acho que, a princípio, eu até acho legal, porque são várias dúvidas, né? Enquanto a laudo, exames, mesmo o ex-social. Então, nós estamos aqui à disposição. Esse é o nosso lema. Tratar bem, informação de primeira, é isso que importa. E se eu precisar falar com a Noidi, é só ligar aqui. Preciso falar com a Noidi. Ela atende também, né, Noidi? Tranquila, tranquila. Ligação direta. É isso aí, olha, é prazer estar com você mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Mediclin, assessoria em medicina e segurança do trabalho. Final de ano, nós estamos aqui na Fórmula Express, que fica no complexo do Posto Galo Branco. Vamos lá do meu amigo Ricardo, pra contar pra gente, pois a loja está recheada de novidades para esse período maior de festas, não é? Final de ano chegando e nós resolvemos ajudar os nossos clientes com novidades. E são muitas as novidades em todos os setores da loja, viu Anderson? Que bacana, então conta pra gente. Bom, vamos começar por uma carne, que é o que nós mais temos aqui. É essa aqui, olha. Essa aqui é um Chuck I Roll. Nome difícil, né, cliente? Difícil. Isso aqui é o miolinho do assém. Aí vocês vão me perguntar aos clientes que estão nos ouvindo. Assém no churrasco? Assém no churrasco. Essa aqui, Anderson, é o miolinho do assém. O assém é a carne mais macia do boi. Estranho falar, o cliente às vezes não está acostumado com isso, mas é o miolo do miolo do assém. Essa carne, ela é extremamente marmorizada, tem gordura entremeada nela, maravilhosa. E eu vou te dizer, é a carne mais macia do boi. Mais do que picanha? Mais do que picanha. Tá certo que assim, você tem a sua preferência de sabor. Mas olha, essa você precisa experimentar. Além de ser muito macia, ela é extremamente saborosa. E aí, o melhor, num precinho fantástico, é preço de assém pra carne de churrasco e com a maior qualidade possível. Qual o nome mesmo, Ricardo? Chuck I Roll. É um nome difícil, né? Às vezes as pessoas vão encontrar como Denver, como Cowboy, que são nomes americanos. E aqui, e o Chuck I Roll também. Essa aqui é a junção desses dois, o Denver e o Cowboy, que se você procurar aí na internet, vai ver que é muito caro. Nós temos o corte inteiro aqui, que é esse miolinho, por um preço de R$ 39,99. O quilo. O quilo. Muito barato pra essa carne. Você tem que experimentar, você não pode ficar de fora não. Novidade interessante, hein, Ricardo? E o que mais? Você já comprou camarão e quando você coloca ele na panela, ele diminui pra menos da metade do tamanho? Acho que sempre. Por que que isso acontece, Anderson? A grande maioria dos camarões, eles são congelados em água. Ele tem, retém muita água e aí quando você descongela, ele perde essa água, perdendo o tamanho. É natural, todos os chefes, as pessoas que conhecem de camarão sabem disso, então compram às vezes um camarão maior pro prato ficar mais bonito e ele vai diminuir. Se você compra aquele pequenininho, ele vai ficar parecendo uma pipoquinha. Naturalmente, todo mundo sabe disso. O que que a fórmula conseguiu? Não é uma novidade aqui na fórmula? Camarão. Você que nos conhece sabe que nós temos camarão. Mas qual que é a diferença desse camarão terra santa? Esse pessoal desenvolveu uma técnica de congelar ele com hidrogênio. O que que acontece? Ele não tem água, quando você põe ele na panela ele mantém o tamanho dele. Interessante, hein? E o preço dele é o mesmo do outro. Talvez você vai encontrar camarões mais caros, porque acha... O frigorífico que de repente faz a coleta desse camarão é um frigorífico grande, famoso. Nesse caso aqui, esse é especializado em camarão. Ele só trabalha com camarão. Então ele desenvolveu técnicas pra camarão. E aí nós temos ele em dois tamanhos. Além desse, nós temos ele também empanado e em espetinho. Olha que legal. Já o espetinho temperadinho, só colocar todos eles congelados no hidrogênio. Que faz ele continuar com o mesmo tamanho. E você não vai ficar mais triste quando colocar na panela e ele diminuir duas, três vezes o tamanho dele. Bem interessante também. Olha, e as novidades não param por aqui. O que mais, Ricardo? Agora essa é uma novidade incrível. Nós somos a primeira de Franca a ter esse carvão box. O que é isso, Ricardo? O carvão box, ele não é um carvão, ele é um carvãozinho inteirinho em tijolinhos. Ele é praticamente fabricado, né? O que é a vantagem dele? Uma caixinha dessa tem cinco quilos. Ele, eu preciso falar pra vocês, é um pouquinho mais caro, mas a durabilidade dele é incrível. Eu fiz um churrasco esse final de semana usando esse carvão. Ele demora um pouco mais pra pegar, viu, cliente? Então se você colocar lá e ele demorar, é natural, é normal, é só começar uns 15 minutos antes do seu churrasco. Mas qual que é a vantagem? Depois que ele vira brasa, ele não apaga. Outra vantagem, não sobe labareda. Você tá fazendo aquela carne com gordura e começa a pingar, tem uns que usa água, tem uns que sobe, não precisa esse não sobe. Cada um tem uma técnica diferente. Cada um tem uma técnica pra apagar aquele fogo. Aí nós tiramos a técnica de apagar fogo, porque esse carvão não tem necessidade. Se pingar, ele não vai subir labareda. Outra coisa, interessantíssima nesse carvão aqui. A brasa dura muito mais tempo. Então você vai ter um churrasco usando menos carvão. O que é maravilhoso. Aí você fala, ah, mas é mais caro? Sim, mas você vai usar menos carvão por mais tempo. Então é fantástico esse carvão aqui. E outra coisa, não dá fumaça. Fumaça, aquele cheiro que você fica no avental que você usa ou na sua roupa, ele não dá esse cheiro de fumaça. Não vai pegar a sua varanda e encher de fumaça que você vai ter que ficar soprando pra ver quem tá lá na sua festa. Não precisa, esse carvão não tem essa necessidade. Que bom. Mais uma novidade aqui na Fórmula Express. Aliás, aproveitando, já falamos aqui no programa, mas como que tá o chope? Aquela chopeira bonita que nós temos aqui. Eu sei que precisa de reserva, não é, Ricardo? Precisa. Principalmente entrando em dezembro, as pré-reservas são importantíssimas pra você não ficar sem a chopeira. Chope, nós tivemos uma confirmação da Ambev. Não vai faltar chope nesse final de ano. Então pode ficar tranquilo em relação ao líquido. Mas a chopeira, aí nós precisamos que você venha até a loja a partir de 1º de dezembro e faça a sua pré-reserva. É importantíssimo isso pra você não ficar sem o material que nós oferecemos a você consignado. Você não vai pagar por ele, não vai alugar. Nós emprestamos pra você, desde que você venha, faça a pré-reserva e garanta seu chope pro final do ano. As marcas disponíveis? Antártica e Brama, que são os únicos que são chope no Brasil. A gente continua afirmando isso, porque qualquer outro é cerveja no barril. Ou os artesanais. Aí nós temos Patagônia, temos o Colorado e aí os diversos sabores dele. Além disso, o Stella Artois, o chope que é maravilhoso, o Brama Black, que é fantástico também. Principalmente pra aqueles que gostam de um chope um pouco mais doce. Tem todos esses vindo aqui fazendo sua pré-reserva e você não vai ficar sem. É isso aí. Essas são as novidades aqui da Fórmula Express, que tem muito mais a oferecer aí pra todos vocês. Então aguardamos todos vocês por aqui. Lembrando que a Fórmula Express fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco. Ricardo, obrigado. Muito obrigado, Anderson. E venha pra cá, venha conhecer as nossas novidades. E pra fechar aqui na Fórmula Express, ao meu lado está a Duda, que vai contar também de dois novos produtos, não é? Isso mesmo. Aqui temos as opções de águas, né? Tem uma oceânica e a menos sódio. Uma, ela substitui a água de filtro, né? Mais sofisticada. Essa daqui, ela é a pra quem procura necessidade de água menos sódio, né? Ela substitui isotônico, hidrata. Que legal. Qual o nome então, Duda? É. Ó a água. Que bacana. E esses outros aí? É, pra quem está na dieta, né? E na loucura pro chocolate, essa é uma ótima opção pós-treino, né? Temos quatro opções, né? São da Mais Mu e temos o chocolate. Chocolate branco, morango. Que delícia. Então mais novidades aqui pra vocês na Fórmula Express. E lembrando a vocês que a Fórmula Express está aberta todos os dias, não é, Duda? É isso aí. Esperamos todos vocês. Então vem pra cá. Com Bud Zero, o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming. Bud Zero. Qualquer dia, é dia. Beba com moderação. Domingo é dia daquele almoço gostoso no restaurante Rancho JT, aqui em Patrocínio Paulista. Ao meu lado está o Luiz, claro, pra convidar todos pra que venham pra cá, não é, Luiz? É isso aí, Pinheiro. Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo. É isso aí, galera. Pra você que é de Franca, região aqui de Patrocínio Paulista, vem pra cá. Restaurante Rancho JP, aquela típica comida caipira, aquela deliciosa comida, aquela que você pensa assim, será que é a comida da vovó? Será que é a comida da mamãe? É aqui. Restaurante Rancho JP. E, aliás, além de todos os pratos que vocês oferecem aqui, são muitas as opções. Temos a pista fria também, não é, Luiz? É, o nosso fogão, ele é bem cheio, né, repleto de muitos pratos, né, e também a pista fria, com bastante variedade. Assim, dá pra todas as pessoas que, dá pra escolher, entendeu? Pode comer o que quiser mesmo. Tem gente que, às vezes, vai pondo até enche porque é tanta opção, sabe? Mas tá bom, né? É assim que é bom. Muita fartura, né? Certo. E pra encerrar, temos aquela sobremesa também, não é? É, aqui nós fazemos, servimos sobremesa, não cobramos nem um centavo da sobremesa, e é muito legal quando fala de sobremesa, ô, Piero, porque a minha mãe, que faz toda semana, ela vem, faz o doce de leite, faz o doce de goiabada, o doce de figo, enfim, doce de abóbora, enfim, vários doces e pudim, pudim nosso é famoso aqui. E é tudo preparado com muito amor, com muito carinho pela minha mãe. E o bacana desse restaurante aqui, em meio à natureza, temos redário por aqui, temos um jardim lindo, aliás, as plantas estão bonitas, hein, Luiz? Rapaz, você sabe que uma coisa... manter o jardim organizado e bem limpinho. Temos um cavalo e um pônei pras crianças andarem por aqui. É, e pras crianças se divertirem, além do nosso parquinho temático, né, que é lá um balanço, areia e tudo mais, nós temos também nossos cavalos, né? Tem uma pônezinha que é bem pequenininha, dá pra qualquer idade de criança andar, e tem uma éguinha também muito mansa, mas aí a gente tem um monitor que acompanha, que cuida e tudo mais. Então, assim, é bem bacana, o pessoal gosta de vir, além de ter uma boa comida, tem uma boa tarde aí, né, de lazer, né, com as crianças, com a família, é muito gostoso. Certo, e as porteiras por aqui abrem, então, todos os domingos, a partir do meio-dia, pra aquele almoço gostoso. Ah, continua a música ao vivo? Continua a música ao vivo, hoje nós vamos estar aí com Danilo e Delmar. Hoje vai estar conosco e todos os domingos a gente tá sempre colocando aí uma dupla, uma pessoa solo, mas todo domingo tem uma musiquinha pra curtir tranquilo. Criança, diverte lá no parque, os pais comem e curte uma música boa. Que bom, Luiz. Olha, estamos entrando agora no mês de dezembro, eu sei que a casa também aqui está de portas abertas para confraternizações, reuniões corporativas, aniversários, o que for. É isso aí, inclusive em dezembro a gente já está com uma agenda até extensa, graças a Deus, mas a gente faz muito evento corporativo, casamento, aniversário, bodas de ouro, bodas de prata e a famosa confraternização de fim de ano, né. Graças a Deus aí, nos próximos dias vão estar cheios de muito trabalho aí. Que bom, Luiz. E para as pessoas entrando em contato, telefone está aqui na tela, você pode falar diretamente com o Luiz, ele pode também montar um cardápio todo especial aí para a sua comemoração. Luiz, obrigado por nos receber aqui no Restaurante Rancho JP mais uma vez. Ô, Pinheiro, a gente que agradece, né, como eu sempre falo, né, essa grande parceria que a gente tem com vocês aí. E é isso aí, se você ligar, você vai falar direto comigo, eu faço questão de te atender, faço questão de ir junto, organizado do jeitinho que você quiser. E, do mais, todos os domingos estamos aqui, vem para cá, curtir com a gente, aqui no Restaurante Rancho JP. Uma alegria receber todos vocês. E agora eu vou falar de óptica via Prisma, que fica aqui no centro de Franca, no calçadão da rua Marechal de Odoro. Ao meu lado, isso é meu amigo Rodrigo, hoje eu estou, inclusive, gravando com o meu óculos receituário, que eu já dou tiro mais, que é daqui da ótica via Prisma. Que prazer estar com você, Rodrigo. Oi, Anderson. Muito bom retomar os programas com você. É um prazer recebê-los aqui na loja. E como eu te disse, né, um óculos bem escolhido, bem montado, bem adaptado, não tem segredo, né? Você começa a usar e não para mais. Aliás, muita gente me perguntou desse meu óculos, que é um Armani, na verdade, né? Com certeza. Armani, que a gente fez ele com as lentes multifocais na linha digital, né? Então, ele ficou um modelo, assim, muito bem adaptado para você. Gostei muito. Adorei também, Rodrigo. E falando em receituário, conta um pouquinho dos óculos que você oferece aí, quando se fala em receituário. Sim. Então, nós temos uma grande linha de modelos importados, nacionais, todos testados já e aprovados, aqui para a nossa empresa, né? Lembrando que a gente tem, Anderson, 17 anos já aqui no mesmo local. Isso. Então, a gente já foi filtrando os melhores fornecedores. Dentre eles está os tradicionais Ray-Ban, Carreira, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, entre outros anos. Tem várias grifes. Isso, tanto no receituário, né? Como nos solares. Inclusive, de diversos formatos para todos os gostos e, de repente, porque dá mais certo aí para o rosto de cada um. Isso, com certeza. O que a gente preza muito aqui é um melhor encaixe. Então, a gente fala aqui, a gente não deixa ninguém sair com o óculos feio aqui. Eu prezo sempre pelas melhores vendas. Então, se o modelo não está muito legal, a gente não aprova aquela venda, né? Tecnicamente. Então, tem a parte estética, a parte técnica. A gente não libera aquele... Aquela venda ruim. Não, vamos escolher outro, tal. Sempre buscando a excelência, né? O cliente tem que ficar satisfeito aqui. Com certeza. E também tem a questão das lentes, né? Então, a gente explica direitinho. A adaptação, então, no seu caso, que você tem um pouquinho de miopia e usa o pra perto também, né? Que é a presbiopia. Tem toda uma técnica, uma explicação para o cliente escolher a melhor lente para ele, né? Tanto de qualidade quanto o bolso. Certo. E aqui vocês têm diversas opções em lentes também, não é, Rodrigo? Isso. A gente tem as opções de entrada que saem a partir de R$ 200,00, as mais simples. Mas a gente explica direitinho. Temos opções em HD, igual a sua que você fez, que é uma promoção super interessante da linha digital, que ele tem a promoção você faz uma, ganha a segunda. Então, é só vir bater um papo aqui. O pessoal está preparado para receber e explicar a melhor opção para você. E sabe por que o meu óculos é daqui? Porque é bom, gente. E o preço é melhor ainda. Eu falo na questão de preço, de valor, no receituário e no solar também. Então, eu garanto para você, traga a sua receita aqui, não é, Rodrigo? que aí as meninas vão ver de uma melhor forma aí e a cada gosto do cliente. Com certeza. A gente prepara um melhor custo-benefício para a pessoa. Então, a pessoa, essa opção de duas lentes, ela tem que ter um óculos para o trabalho, uma lente mais simples e tal, e um óculos para passear, né, gente? Ninguém merece. O mesmo óculos que você vai, é igual um uniforme, né? Eu prezo assim. A pessoa trabalha com o uniforme durante o dia e sai com o mesmo à noite, né? Então, é, tem que ter uma opção para ir em um casamento, no evento, com antirreflexo. Então, pessoal, você vem, fala, não, eu quero assim, aí para esse determinado estilo de uso. Aí, as meninas vão colocar. Não, tem que ser um fininho, mais grossinho. Sua lente, para disfarçar, tem que ser um mais grossinho. A gente está pronto para servir mesmo. Pode vir. Rodrigo, aliás, temos também opções para as crianças, não é? Isso, para criança. A gente trabalha hoje muito forte com a linha Raiban Junior, Lilica Ripilica, Tigor, e também temos as linhas mais econômicas, né? Porque tem a fase de crescimento da criança, então muda muito de óculos, tudo. Mas aí tem que olhar o encaixe, né? Tem a questão da criança não olhar por cima do óculos. Então, vai sim ser uma escolha técnica, além da estética, né? Mas sim é uma questão técnica para a criança desenvolver a visão, né? Muito bom. Então, olha, está dada a dica ótica via prisma aqui no Calçaldão da Rua Marechal de Odoro. Qual que é o número, Rodrigo, aqui? Número 1377. Então, a pessoa pode subir no Calçadão devagarzinho aqui. Lá do Correio. Lá do Correio. O Calçadão, a 30 por hora, pode subir. Temos dois estacionamentos conveniados em frente à loja para 30 minutos, então pode vir com calma, escolher aqui. Se a pessoa for, tiver uma dificuldade de andar, pode parar de frente ao Calçadão aqui, desce a loja, aí o motorista para o carro do estacionamento. Então, estamos prontos para atender. Que bom. Dias de funcionamento, eu sei que é de segunda a sábado, mas qual o horário durante a semana e no sábado, Rodrigo? Isso. É das 9 às 18 horas, né? E aos sábados, das 9 às 15 horas. Mas sempre tem assim, a gente chega um pouco mais cedo, sai um pouco mais tarde, né? Então, estamos aí. Que bom. Olha, e aproveitando também que eu estou aqui na ótica via prisma, o preço, como eu já disse, já é muito bom. Mas vem aí a Black Friday, não é? Isso aí, Anderson. A nossa Black Friday já é tradicional. Já mesmo. O pessoal de Franca aqui já procura, porque é a verdadeira Black. Ela é apenas na sexta-feira, dia 24 de novembro. 24 de novembro. Isso. Esse ano, todos os anos, a gente faz 50% em todas as peças. Esse ano, tem algumas que a gente vai dar 60%. 60%. Vamos queimar aqui umas peças mais antigas aí, 60%. Tudo com qualidade, viu, Anderson? Chegou a hora, gente. Vamos aproveitar o final do ano. Vem férias por aí. Você, olha, com óculos bacana. Seja de receituário ou solar, porque cuidar da visão também é muito importante. Não é, Rodrigo? Saúde visual é muito importante. Porque você, sem a visão, você não faz quase nada, né? Então, tem que ter uma visão plena, né? Aproveitar, enquanto a gente pode cuidar, porque a gente vê muitos casos que a pessoa, depois de mais velha, fala, eu não usei óculos durante a juventude, agora, com a vista muito prejudicada. Então, aproveita para se prevenir agora. E para aqueles que usam aqueles óculos, aquelas lentes, que prejudicam ainda mais a visão, Rodrigo? Isso. Tem muita gente que usa. Muita, muita gente que usa aquele óculos de barraquinha, né? Olha, um conselho, economiza agora e depois gasta no futuro com a catarata precoce, né? Então, eu acho que não vale a pena, né? Gente, tem óculos de sol por 200 reais de qualidade. Você usa e aproveita durante 2, 3 anos, não dá nada, entendeu? Vale a pena. É isso aí. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a visita e fica à disposição. Em qualquer dúvida, pode chamar o pessoal lá no WhatsApp, né? A gente não deixou o WhatsApp, né? É o 16-98-204-0009 e também temos o telefone fixo que é 3724-0019 que também atende pelo WhatsApp. Então, pode chamar ele no WhatsApp também. Valeu, Rodrigo. Então, olha, ótica via Prisma, tudo a ver com você. Bem. 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 E acabamos de chegar aqui no Magazine Luiza da Avenida Brasil que tem como gerente meu amigo Taveira. Que bom estar aqui com você. Prazer todo meu, Pinheiro. Ó, última semana do mês de novembro. De antemão, aí eu quero agradecer a todos os nossos clientes, a todos os nossos amigos da nossa querida Franca, da nossa querida região que nos prestigiaram aí nessa última Black Friday que foi o maior sucesso de venda como sempre, né? Essa já é a data mais importante do calendário brasileiro há muito tempo. E esse ano não foi diferente, sucesso absoluto de venda, de público, recorde de mercadorias vendidas, né? Tudo, tudo aconteceu da melhor maneira possível e transcorreu na maior normalidade. Então, o meu muito obrigado, o meu agradecimento aí a todos os nossos amigos e clientes de Franca e da nossa querida região. Mas, você que ainda não aproveitou, nós ainda temos a ressaca da Black. Então, temos muitas ofertas boas ainda que dá pra você aproveitar. Oferta na loja inteira, em todos os departamentos. Então, pode vir pra cá, né? Que você que não aproveitou, não deu pra vir na Black, ainda vai aproveitar a ressaca da Black. Aliás, a loja está cheia de produtos, a pronta entrega também, não é, Taveira? Isso mesmo, já reabastecemos a loja, então tem bastante produto à pronta entrega, né? O Magazine Luiza é essa empresa ousada que não para, né? Então, entra a campanha, sai a campanha e a gente já abastece rapidinho o moçoário e estamos aí disponíveis pra vender novamente e já estamos prestes a entrar no mês de dezembro e você também já pode antecipar aí os presentes do final de ano. Por que não? Aproveite agora, última semana de novembro, muitas ofertas boas ainda estão rolando e você antecipa as compras aí e já fica tranquilo aí pra esse dezembrão que também promete ser muito bom. Aliás, olha, uma dica pra vocês, quem não tem o cartão Magalu corra, é super fácil de fazer também, não é? E é cheio de vantagens, ainda mais agora pro final do ano. É isso mesmo, cartão internacional, aceito no mundo todo, bandeirado pela Master, todos os estabelecimentos pegam o nosso cartão e quem tem o cartão tem a credencial da felicidade na mão porque compra mais barato, compra com ofertas em até 24 meses, então tem muitas oportunidades. Tem o dia especial do cliente, tem o dia especial do cliente ouro, tem o dia especial do cliente do cartão, tem programa de fidelidade, então tem muita coisa legal, nosso cartão realmente é o melhor cartão do mercado brasileiro. Certo. Bom, enquanto não começamos a funcionar naquele horário especial de Natal, quais são os horários normais durante a semana e aos sábados? Durante a semana de segunda a sexta até às 18 horas e aos sábados até às 15 horas. Então fica aí o convite para todos vocês, não é, Taveira? É isso mesmo, ó, e tem mais um detalhe, tá? O ano acabando, tá? De repente passou o ano inteiro e você não conseguiu economizar nada, eu quero te dar uma sugestão, nós temos o consórcio Luísa, a realização dos sonhos passa pelo consórcio Luísa. Então vem aqui, faz uma simulação, tá? Comece esse ano novo que já está aproximando aí, tá fazendo uma economia, fazendo uma poupancinha para você comprar aquele tão sonhado carro, aquela tão sonhada casa, né, fazer aquela festa de casamento, de cirurgia plástica, festa de aniversário, mobiliar a sua casa com os elétrons domésticos, comprar aquele barco, aquele trator, aquele caminhão, tudo aquilo que você sonha, você pode realizar através do consórcio Luísa. Valeu, Taveira, obrigado. Eu que agradeço aí e estamos aqui esperando a visita de todos os nossos clientes e amigos. Vem pra cá, Magazine Luísa, da Avenida Brasil. Ah, que pena, infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, os nossos recadinhos de sempre. A começar por você aí que ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal oficial lá no YouTube. Basta entrar na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial, tudo junto. Entrando na página, clique em inscrever depois no sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br, onde por lá você pode conferir todos os nossos programas anteriores, notícias diariamente e também minha coluna social que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então acesse do seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br. A todos vocês, um grande abraço, meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E aí E aí E aí E aí Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo que você imagina tem no Magalô Viva ainda melhor A melhor fase da sua vida Eco Parque, sua casa E do Rio Negro e Solimões em Rifaina Num padrão sem igual Tchau